Eu fui para o Ministério para trabalhar no Programa Nacional das Leishmaniosas. Desde que você veio para casa, você trabalha com a Leishmaniosas? Desde que eu trabalho. Caraca, faz tempo. Faz tempo, cara. Vou fazer 12 anos. 12 anos que eu cheguei aqui. E aí, tocando essa parte toda problemática da Leishmaniosas no Brasil inteiro, rodando todos os municípios, sei lá quantos já foram, quantas viagens, trazendo assessoria, treinando, capacitando médicos veterinários, né? Toda a ideia de tentar, a ideia do programa é tentar você controlar uma doença que é, em alguns momentos, incontrolável, né? Muitas críticas com muitos desafios, muitas, talvez, frustrações que fazem parte. É uma doença, assim, não é nova, mas é nova no âmbito de... As pessoas não entenderam muito como funciona. Tem muito veterinário que também não sabe como tratar. Ela entrou... É isso mesmo. Ela não é uma doença nova. Ela entrou no Brasil na época dos portugueses, gente. Na época da Europa. Ela entrou lá atrás, cara. Ela entrou lá pelo Nordeste, né? Onde chegava-se mais gente, né? No primeiro momento. E ela entrou... E entrou das duas formas, né? Tanto a do esterumento, que causa a doença esterumentar, e ela entrou a parte visceral. Não se sabe muito bem. O parasito veio, né? Então, um protozoário veio de lá pra cá. E aí, provavelmente, a gente tinha um inscrito, né? E aí, dali, começou... Norte todo, no Leixo Minóis Esterumentar, que é muito clássico. Os indígenas já falavam daquela época. Uma lesão. É que causava uma lesão que, às vezes, curava. No Peru, que também foi colonização espanhola. Teve também uma entrada por lá. Lá, o histórico deles, se a gente pegar os inscritos mais antigos, tem. Eles tratavam essa doença muito com ferro quente. E funcionava. Funcionava. Antigamente, eles tinham... Antes, eles tinham uma... Uma cultura, né? De tratamentos que eles utilizavam, estão fitoterápicos, né? Quanto esses. Dava certo. E aí, a doença ficou. A doença se espalhou. E aí, a doença ficou. E aí, a doença ficou.